O que a polícia tá fazendo aqui na frente da casa de eu, ué? Tá vendo? Vem, Tio Neide! Os donos da casa chegaram, Rafael. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Acontece o que acontecer, meu amor. Não vou deixar que ninguém te leve daqui. Acalme-se. 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 Descobri que estão escondendo o Rafael nesta casa. O que a polícia tem a ver com isso? O Rafael foi tirado da própria casa contra a vontade da minha filha, que é casada com ele e ele está doente. Não podemos entrar na casa para levar o homem sem a autorização dos proprietários. Vocês que é a autorização de eu, ué? Ou a de eu, que eu também sou dono da casa. Exatamente. Ou entraremos com uma ordem judicial. Achamos melhor esperá-los para saberem que podem ser denunciados como cúmplices. O Rafael está muito mal de saúde. Pode acontecer um desenlace. Nesse caso, serão acusados por falta de tratamento. É caso de cadeia? Causo de cadeia? Acaso vocês pensam em botar nós na cadeia? Seu Bernardo, Mina, Crispim, nós trouxemos o Rafael para cá porque ele estava definhando naquela casa. Vocês estão vendo como ele está melhorando. Não deixem a Cristina levar o Rafael. Serena, eu conheço, sei, sei o quanto o senhor Rafael gosta de você, mas eu não sou só tio dos dois, senhor. Eu não sou dono da casa, que é da Mina e do Crispim, que a casa era dos pais dele. Mina, Crispim, o Rafael é o meu amor. Sabem que a Cristina usou de mentiras para se casar com ele. Ah, Serena, você pensa que eu não conheço esse tipo de dama? É tudo feito a anja. A anja não, é? A anja sim, que roubou o noivo de eu. E você, dona Cristina, toda perfumosa, quando vai lá na loja de Rosa, trata eu de nariz empinado. Nem quis vir no noivado de eu. Mina, isso não vem ao caso agora. Exijo que permita a entrada da polícia e a retirada do meu marido. Ou será pior, voltarei com uma ordem judicial. Vê aqui. Lá na loja de Rosa, você até pode exigir alguma coisa. Mas aqui, na frente da casa de eu, você não exige coisa nenhuma. Mina, cuidado que você pode perder o emprego. Ah, mas eu estou farta dessa anja perfumosa bem arrumada, que só quer mesmo é roubar o noivo das outras. Conheço as moças da sua laia, sua tinhosa. Chega! Você, rapaz, trate de dar um jeito na sua irmã. Eu? Isso já se prolongou demais. Agimos por bem, agora será por mal. Vou entrar nessa casa e retirar o meu marido. Anda, saia da minha frente, menina. Sai, você! Não deixa a Cristina entrar, Mina. Ah, eu não deixo mesmo. Vai-te embora daqui. Eu não vou. Ah, não vai? Você não vai sair, não? Ah, não vai, não? Mas você vai. Vai sair, sim! Não toque na Cristina! Pega na irmã de eu! Calma! Ai, volta! Para, amiga! Parem, pare! Delegado, por favor, salve minha filha! Cata, delegado, é frio de mulher. O que a gente faz? Fala, que fofo! Ninguém entra nessa casa. Chega! Acabou a minha paciência. A minha que acabou. Eu sou da lida, dona. Eu sou baixinha, mas eu tenho força nos braços. E agora? Agora eu vou atacar você no chiquero! O que é? Eu tenho barra! Alô, então, que é a minha filha! O que é a minha filha? 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 Parem! Parem! Eu vou se mostrar! Parem! Senão eu a tiro! Eu que a tiro ela no chiqueiro! Não! Você não gosta de ser foda pra eu morro? Vai ficar com perfume que você merece! Vai no fim! Vai no fim! Ah! 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 Ah!